Olá, bom dia, bom dia! Estamos aqui hoje para mais um Café com a Cumputurista. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa Café com a Cumputurista, onde eu discuto casos clínicos sobre diversas questões dentro da medicina chinesa e também levo um conteúdo sobre inteligência emocional com a Cumputura. Se você tem interesse nesse conteúdo, vamos juntos, porque vai ser incrível, incrível mesmo. E de antemão, eu já pergunto aqui para quem está entrando. Quem aí assistiu a segunda aula da semana da Cumputura na inteligência emocional ontem? Ontem foi incrível, ontem foi determinante. Se você não assistiu, você deve assisti-la o quanto antes, porque foi uma aula incrível. Incrível mesmo. Então, sejam bem-vindos. Van, Mariana, Laura, Lari, Samile, Mariana, Zilma, Josi, Silvana, Lara. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Quem assistiu ontem? Gostou ou não gostou? Foi bom ou não foi? A aula de ontem foi incrível, incrível mesmo. Se você perdeu, você perdeu muita coisa. Então, eu se fosse você, após a live aqui agora, após o Café com a Cumputura, corria lá para assistir, porque hoje, às 8 horas da noite, nós teremos nossa terceira aula. E hoje eu fiz um compromisso com vocês. Eu fiz um compromisso com vocês. Se vocês fizerem a tarefinha de casa de ontem, eu mostro os protocolos hoje para vocês. Agora ficou bravo o trem, né? Show? Vamos lá, então? Café com a Cumputura. Café com a Cumputura. Hoje é um caso clínico. O caso clínico hoje está bravo, viu? É de um caso com reverberação física em uma criança que nós podemos pensar em algo relacionado às questões emocionais. Será? Vamos ver? Vamos ver o que acontece aqui hoje? Preparados? Então, vamos lá, porque antes de eu falar desse caso, eu preciso mostrar algumas imagens para vocês. Eu preciso que vocês entendam esse processo. Mais ainda, eu preciso explicar da fisiologia energética para nós raciocinarmos a respeito de como acontece, por que acontece, da forma que acontece. Então, quem foi entrando aí, sejam bem-vindos. E vamos passar o caso aqui, porque vai ser importante nós entendermos todo esse processo. Olha só. Paciente. O nosso caso clínico hoje é um paciente de 3 anos de idade. 3 anos de idade com diagnóstico de dermatite atópica. Dermatite atópica. 3 anos com dermatite atópica. Não apresenta problemas respiratórios. Não apresenta alteração intestinal. O intestino regula bem. Alimenta-se bem. Alimenta-se bem. Retirou todo o glúten, toda gordura, todo o laticínio, lactose, para ver se melhorava. E não teve uma boa resposta. E quando ataca mesmo a dermatite dele, é uma dermatite de corpo inteiro. Pega muito rosto, pega olhos, pega braços, pega perna. Ele não consegue nem abrir e fechar os olhos. Do tanto que fica ressecado. Então, é algo muito importante que nós temos que entender. E vamos compreender um pouquinho mais desse caso dentro da fisiologia energética. Dentro das questões emocionais. E vamos raciocinar aqui o que nós podemos fazer. Lógico que aqui a acupuntura não resolve sozinho. O paciente faz acompanhamento médico direto. Ele está com o dermatologista. Ele está com a medicação. Ele está fazendo tudo que é possível. Então, ele já está em boas mãos. O que nós propomos aqui será algo para ajudar. Para combater junto. Então, que fique bem claro isso aqui. Sempre vou bater nessa tecla. Porque essa é a nossa função como educadores. Nós temos que educar na medida do correto. Então, o correto é fazer o trabalho médico, tudo. E vamos entender essa vertente dentro da medicina tradicional chinesa. Como que ela fala. Por que que ela fala dessa forma. Então, dito tudo isso, eu vou mostrar algumas fotos aqui. Não peguei foto do rosto porque é criança. Então, mas olha o estado da mãozinha dessa criança. Olha o estado da mãozinha dessa criança. Para vocês verem o nível de comprometimento físico que nós vamos avaliar aqui hoje. Oro. Oro. Isso. Certo? Vou postar outra foto aqui. Olha isso. E o rostinho dessa criança, a gente pega toda essa dermatite também nas pálpebras, nos olhos. Então, é um caso bem complexo, é um caso com um comprometimento já muito grande e que nós precisamos compreender o que está acontecendo. Então, nós temos que entender todo esse processo de uma maneira muito mais ampla. Veja o nível de ressecamento da pele, veja o nível de todo o comprometimento dessa criança. Beleza? E eu vou, eu estou com a língua dele aqui também, tá? Então, aqui nós vamos avaliar. Beleza? Show. Então, esse é o caso, tá? Esse é o caso, precisamos falar um pouquinho de fisiologia energética para nós entendermos, né? Da melhor forma possível, dentro das questões da fisiologia energética mesmo, como que isso acontece, né? Por que que aconteceu dessa forma? Por que que os braços inteiros dessa criança estão desse jeito? As perninhas, o abdômen, o rosto, os olhos, né? Então, é criança, o sofrimento se torna ainda maior. Então, nós precisamos compreender esse passo a passo para podermos ajudar. E para entendermos isso, nós precisamos compreender basicamente fisiologia energética, tá? Por que? Porque a dermatite atópica, né, ela é uma patologia do elemento metal. Ele atinge a pele, tá? Ele atinge a pele. Então, nós temos um certo comprometimento do elemento metal. Nós temos um certo comprometimento do elemento metal. Só que nós temos que entender que não é só o metal que está envolvido. Tem inúmeros fatores por trás disso, tá? Então, quando nós vamos analisar uma patologia ou algum quadro clínico, algum paciente, nós temos que ter isso em mente. Por que? Porque se nós dominarmos isso, você não vai ficar atado à sintomatologia. Mas você vai compreender o passo a passo de que desencadeou ali nos desequilíbrios emocionais, nos desequilíbrios energéticos para chegar a essa patologia. Se nós fossemos fazer uma avaliação bruta e crua aqui, de cara nós íamos falar que era um comprometimento do metal. Só que, para entender como o metal funciona, nós precisamos entender de onde vem toda a fisiologia do elemento metal. Ele vem acoplado com vários outros elementos, tá? Primeiro, primeiro de tudo, nós temos que entender como que funciona a hidratação da pele. A hidratação da pele, ela ocorre pelo intestino grosso. Mas como que o intestino grosso faz isso? Tudo vem de onde? Tudo vem da alimentação. Dos alimentos. Os alimentos é a fonte de matéria-prima, fonte de energia em, para o organismo. Para o organismo. Então, a energia vem, ela desce até o estômago, o estômago retira a parte pura dos alimentos e manda para o baço. Manda para o baço. O baço pega, né, essa parte pura separa e o intestino pega as partes impuras e manda para quem? Para o intestino delgado, manda para o intestino grosso e manda para a bexiga. Essas três vísceras aqui, intestino delgado, intestino grosso e bexiga, eles vão fazer recaptação de líquidos para hidratar o corpo. É a bexiga, mas para hidratar os órgãos e as vísceras. O intestino delgado forma líquidos sinoviais, é lágrima, linfa. O intestino grosso pega esses líquidos para hidratar a pele. Só que essa criança, quando ela está com um comprometimento muito grande dessa dermatite, que fica o olhinho até ressecado, ele também não promove muitas lágrimas. Por isso que resseca os olhos. Por isso que resseca os olhos. Então, ele tem um comprometimento do metal? Tem, mas ele tem um comprometimento também do fogo, do metal. Pode ter um comprometimento do estômago e do baço que não está conseguindo separar, maturar e transformar esses alimentos a princípio. Por quê? Porque esse baço retira a energia pura dos alimentos e aqui ele manda para quem? Para os rins. Os rins aqui vai acrescer de quê? De energia ancestral. Energia ancestral. Que vai gerar, então, a metabolização da energia ancestral para buscar o reequilíbrio do organismo. E esse rim, ele precisa de quê? Ele precisa da energia yanti que vem dos pulmões. Olha aqui. O pulmão manda a energia yanti para o rim para ele metabolizar a energia ancestral. O pulmão manda a energia yanti para os rins para crescer de energia ancestral. E essa energia ancestral, então, ela, junto com a energia yanti, ela volta para o coração para formar o sangue. Então, essa criança pode ter comprometimento, inclusive, do sangue. E esse sangue, então, é bombeado para o pulmão. O pulmão devolve para o coração para ser bombeado para todo o corpo. Para ser bombeado para todo o corpo. Certo? Então, nós temos interação das três energias primárias. E é a interação dessas energias primárias que formam energias secundárias, como o sangue, como os líquidos orgânicos, os líquidos orgânicos, os dinhê. Certo? Então, toda essa fisiologia energética aqui ocorre para quê? Para trazer os líquidos orgânicos. Aí, o coração, ele coordena, então, a circulação da energia yang, a circulação de sangue, a circulação dos líquidos orgânicos. E quando o coração tem um excesso de fogo, um excesso de ansiedade, um excesso de euforia, que reverbera em calor, o próprio coração manda informação para o pulmão, que é quem pega esses líquidos orgânicos aqui da pele, do intestino grosso, e expande para os músculos para hidratar a pele, para formar a energia, o EIT. E quando, então, o coração está com muito calor, ele manda informação para o pulmão para dilatar os poros, para ter um extravasamento de suor. Certo? Então, esse caso nosso, hoje, dessa dermatite, pode estar ligado a vários fatores. Há um excesso de ansiedade, que acaba consumindo os líquidos orgânicos, um excesso de calor, que acaba consumindo os líquidos orgânicos, e não deixa ter líquidos orgânicos para ser produzidos. Ele pode estar vindo da alimentação, ele pode estar vindo da alteração do estômago do básico, então consegue captar, maturar e transformar esses alimentos para chegar lá nos intestinos e dar a formação dos líquidos orgânicos. Ele pode estar na comunicação entre o coração e o pulmão, não deixando com que o pulmão abra os poros para ter a hidratação da pele. Então, são diversos fatores que interferem em todo esse processo. Vocês conseguiram visualizar isso? Conseguiram visualizar isso? Eu vou até postar a foto de novo aqui, para vocês verem o nível da dermatite, para vocês entenderem isso que eu falei agora. Me confirma aí se vocês compreenderam essa fisiologia energética. Se faz sentido isso para você. Então, nesse caso, nós podemos ter um comprometimento de quais emoções? De ansiedade, de excesso de ansiedade. Podemos ter um comprometimento de insatisfação, de tristeza, que altera o metal. De uma alteração do elemento terra, da preocupação, que não gera aqui a produção da matéria-prima para a formação de toda essa fisiologia energética. O próprio medo e insegurança pode estar ligado com a energia ancestral. Ou até mesmo pode estar tudo isso aqui interligado. Tudo isso aqui interligado. Então, é isso que faz muito sentido quando eu falo de inteligência emocional. Quando eu falo de controle das emoções. Ah, professor, mas esse paciente tem apenas 3 anos de idade. Esse paciente tem 3 anos de idade. Ele teria uma emoção tão forte assim para gerar uma patologia tão concomitante dessa? Olha, não sei. Pode ser que sim. Mas isso deveria ser feito uma avaliação minuciosa com o filho e com a mãe para entender todo esse processo. E mais do que isso, entender todos os processos que a mãe passou durante a gestação. Porque, às vezes, não foi nada grave. Não foi nada grave. Isso aqui não é necessário que a mãe tenha passado por alterações emocionais muito graves durante a gestação. Não, mas algo que, às vezes, ficou marcado no inconsciente dela, que foi reverberado para o filho. Como eu expliquei na aula de ontem da semana da acupuntura na inteligência emocional. Inclusive, postei dois artigos para vocês lá dentro da nossa comunidade do canal do acupunturista no Telegram. Entendeu? Possivelmente, alguma coisa aconteceu durante a gestação, que a mãe acaba reverberando isso para o filho. Às vezes, insegurança de ouvida passada da mãe, de anos anteriores à gestação. Às vezes, um excesso de ansiedade. Às vezes, é o primeiro filho aquela ansiedade pelo primeiro filho. Às vezes, uma insatisfação. Às vezes, uma depressão. Às vezes, muita preocupação. Então, vai saber o que aconteceu. Níveis de emoção, eles não acontecem só a níveis graves. Às vezes, algo muito simples mexe muito com o nosso interior, o nosso eu interior. Certo? Então, por isso que nós temos que entender todo esse processo. E compreender como acontece a fisiologia energética. Porque se nós entendemos a fisiologia energética, nós sabemos quais emoções podem estar envolvidas. Podem estar envolvidas. Então, tudo isso faz parte de um processo, de uma linha terapêutica, que nós atuamos dentro do curso de inteligência emocional. São ideias que nós utilizamos para promover isso aqui. Então, de cara, já seria recomendado que essa criança ingerisse muito mais água. Muito mais água. Para fornecer matéria-prima para isso aqui. De preferência, líquidos orgânicos, água com algumas fibras. Para que? Para as fibras segurar mais o processo de metabolização dos alimentos para o organismo absorver mais água. Mas adianta esse menino beber 3 litros de água por dia, sendo que o estômago e o básico e os intestinos não estão funcionando energeticamente bem? Porque fisicamente eles funcionam. Ele não tem problema respiratório, ele não tem problema intestinal, ele não tem problema nada. É uma criança de 3 anos. Certo? Então, entendendo isso aqui, vai ficar muito mais fácil. Então, a busca pela causa, eu iria nesses fatores. Conversaria com a mãe sem condenar, sem julgar, até mesmo porque alterações emocionais vividas, ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe as reverberações. Então, nós precisamos ser empáticos e entender esse processo. Não é? Ah, isso aqui tudo então é culpa da mãe. Não, não é culpa. Foi a vivência dela. Ah, foi a vivência dela. Então, precisamos estar atentos a isso também para não subjulgarmos nada ou pré-julgarmos algo. Tá? Então, se vocês ainda não assistiram as duas primeiras aulas da Semana da Inteligência Emocional, eu explico muito bem como que isso aqui funciona desde o período que dava nossa vida intrauterina. Então, eu recomendo que você assista essas duas aulas urgente, porque hoje, hoje à noite, às oito horas da noite, nós teremos nossa terceira aula. Se você perdeu as duas primeiras, você perdeu muita coisa. E hoje, então, eu quero passar para vocês protocolos que vão ajudar nessas desensibilizações. Tá? Então, eu preciso que vocês assistam essas aulas. E assistindo essas duas aulas, a de hoje e a de amanhã, vai te dar um pulo profissional muito grande. Certo? Então, está aqui o nosso caso clínico e eu vou colocar a foto da língua desse paciente para nós avaliarmos. A foto da língua desse paciente para nós avaliarmos. Para ver agora, através da língua dessa criança, nós vamos poder entender como que está energeticamente isso aqui, para a gente saber o que está interferindo para gerar essa dermatite. para gerar essa dermatite tão grave, tão intensa, tão forte. Então, vamos lá. Vou colocar a língua aqui para nós avaliarmos. Essa é a foto da nossa criança. A fotinha da língua dela. E aí? Qual que é a avaliação dessa língua? Qual que é a avaliação dessa língua? Primeiro, vamos por aquele passo a passo para ficar mais didático e fácil para nós entendermos e compreender os desequilíbrios energéticos. Tem saburra essa língua? Essa língua apresenta saburra? E aí? Essa língua apresenta saburra? Aulas matinais fantásticas. É. Edith Estrela. Edith, você assistiu a aula de ontem? Assistiu a aula de ontem? Ó, vamos fazer um compromisso aqui. Quem assistir a aula, as duas aulas lá do YouTube, as aulas da semana da computadora da inteligência emocional, as duas primeiras, deixa um comentário lá falando qual foi a sua percepção da aula. Para eu saber, para eu entender. Praticamente, sem saburra, um pouquinho de saburra lá no aquecedor inferior. Então, basicamente, saburra ausente. Saburra ausente. Pouca coisa lá no aquecedor inferior, bem lá no fundo. Segundo fator que vamos avaliar nessa língua. A cor. Qual que é a cor dessa língua? Ela é rosa? Ela é pálida? Ou ela é arrocheada? Ou ela é vermelha? Ou ela é vermelha? Show! Maravilha, gente! Gostou? Fez sentido para vocês? Qual que é a cor dessa língua? Vermelha? A língua vermelha? A língua vermelha. Geral. Em toda ela. Qual que é a forma dessa língua? Ela tem uma forma muito... Que chama a atenção? Ela tem fissura? Ela tá edemaciada? Olha, é uma língua de criança. Não tem uma alteração tão grande assim, né? Não tem uma alteração tão grande assim. Ela apresenta, basicamente, um abaulamento ali na região do pulmão. Tá? Um abaulamento ali na região do pulmão. Tem uma certa alteraçãozinha de forma ali, né? Na região do pulmão. É uma língua fina, não é uma língua edemaciada, que extravasa ali. Até porque a criança tem 3 anos de idade, ela não teve uma alimentação assim tão grande, alguma alteração energética tão grande, já para gerar um edema na língua. Então, ela tem uma certa fissura ali. Aonde? No triplo aquecedor superior, especial no pulmão. É isso? Vocês veem o que eu vejo também? E por último, nós temos o que? Nós temos o que? A umidade. Essa língua é úmida? Ela apresenta brilho? Ela apresenta brilho? Show! Exatamente isso. Então, língua de criança, vocês vão ver que nós vamos seguir o mesmo padrão de desequilíbrio. O mesmo sistema de avaliação. Tá? Lógico, a criança não vai ter desequilíbrios tão gigantesco quanto já tem. Então, aqui travou um pouquinho, mas já voltou aqui para mim. Então, aqui nós vamos fazer a tradução desses achados na língua da mesma forma. Se não tem saburra, essa criança possivelmente tem uma deficiência de energia em... Desculpa, não. De ti do estômago. Deficiência de ti do estômago. O estômago não está formando essa saburra. Mas é uma deficiência de ti grave? Não, porque ela tem um pouquinho de saburra ali no triplo aquecedor inferior. Renner, criança com a ponta da língua fina. O que significa? Olha, a ponta da língua fina, você fala ela ponte aguda ou ela fina igual de cachorro? Se for fininha igual de cachorro, é uma alteração estrutural do elemento metal. É do pulmão. Mas, geralmente, essa língua da criança, com o passar do tempo, ela já vai mudando, porque ela vai ganhando forma, tá? Ainda vem do desenvolvimento. A alteração constitucional mesmo da língua fina é mais no adulto. Certo? Agora, se for só a ponta, aquela ponte aguda mesmo, o paciente coloca a língua, ela fica bem pontuda, isso aí é a musculatura. Não dá para considerar nenhuma alteração, não. Show? Ela está vermelha, então ela tem o quê? Calor. Calor geral. Ela tem fissura lá no pulmão, então ela tem uma deficiência de energia ínti do baço e do pulmão. Do baço e do pulmão. Certo? E ela está úmida. Se ela está úmida, ela tem uma deficiência de energia ínti do pulmão. Show? Então, esses desequilíbrios, esses desequilíbrios, nos mostra o quê? Nos mostra... Qual que é a coisa que mais chama atenção nessa língua? Não é a questão dela estar vermelha? Tem calor. Tem calor. Então, ela não tem saburra. Então, o estômago aqui está com alguma alteração. Ela tem calor. Então, o coração também apresenta um certo desequilíbrio. Tanto é que esse calor já chegou no corpo todo, tá? No organismo inteiro. Tem deficiência de ínti do baço. Então, o baço também está comprometido. O pulmão também. E tem a deficiência de energia ínti do pulmão. Então, se nós formos considerar os desequilíbrios dessa criança, ela tem desequilíbrios de quê? Excesso de calor. Excesso de calor. O excesso de calor consome os líquidos orgânicos? Consome. Ela tem uma alteração do estômago e do baço. Uma deficiência do estômago e do baço. E ela tem uma alteração também da energia ínti do pulmão. Aí eu falo, se o pulmão não está captando muito bem a energia ínti, ele vai conseguir fazer com que essa hidratação, esses líquidos orgânicos cheguem na pele que hidrate a pele? Não. Se esse calor está geral no corpo todo, ele vai fazer com que os líquidos orgânicos que a criança ingere, ele chega lá nos intestinos, tanto no delgado quanto no grosso, para ter captação de líquidos para formar lágrima, linfa, suor, para gerar a hidratação da pele? Não. Se ele tem deficiência de energia ínti, esses líquidos até podem formar um pouco, mas eles não conseguem circular, não conseguem chegar aonde? Lá nos músculos e na pele para hidratar a pele. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês ou não? Então, para quem entrou depois, é esse caso que nós estamos discutindo, de uma dermatite atópica que pegou o corpo inteiro. Pegou os braços, as pernas, o abdômen, as costas, a face, os olhos. Então, essa criança apresenta através da língua desequilíbrios energéticos como excesso de calor, que resseca os líquidos orgânicos e compromete o intestino grosso e o intestino delgado para captar e formar os líquidos orgânicos, para formar a hidratação da pele. Ele também tem uma deficiência de energia ínti que compromete o pulmão, compromete o intestino grosso, que faz esse processo de fisiologia energética da hidratação da pele. E ele também tem uma deficiência de estômago e do baço. Certo? Esse é o nosso caso clínico. Então, se nós pensarmos emocionalmente, essa criança pode ter um excesso de ansiedade pode ser uma criança ansiosa, pode ser uma criança preocupada, pode ser uma criança insatisfeita, triste. Certo? E esses fatores aqui, a ansiedade pode gerar, a preocupação pode gerar, e a tristeza pode gerar o quê? Medo e insegurança. Conseguem compreender a importância da inteligência emocional? Conseguem compreender a importância da inteligência emocional? Porque agora, nós entendemos todo esse processo, e o que nós vamos fazer? Nós vamos raciocinar, vamos pensar uma linha terapêutica para essa criança. E aí, quando você faz a anamnese, chega nisso aqui e você vai conversar com a mãe, se ela confirma algo, confirma algum medo, alguma insegurança, nela e na criança, ansiedade nela, ou na criança, ou em ambos, excesso de preocupação, tristeza, tudo isso nós podemos levar em conta, porque a criança ainda não tem um sistema emocional compactado, a ponto de gerar um desequilíbrio dessa magnitude. Então, pode ter sido passado através da mãe, durante o processo excessional. Então, mais do que isso, a criança tem uma ligação muito forte com a mãe. E quando a criança tem uma ligação forte com a mãe, sabe o que nós podemos fazer para ter resultados ainda mais eficientes com essa criança? Tratá-la com acupuntura, buscar reequilibrar e dessensibilizar essas emoções, mas mais do que isso, o que vocês acham que é? O que nós poderíamos fazer com essa criança? Lembrando que tratamento médico, medicamentoso, psicológico, o que for necessário, essa criança tem que estar fazendo. Nós só vamos auxiliar nesse processo. Qual que é? Vocês conseguem entender isso? O que nós poderíamos fazer? Perfeito Renata, perfeito Selma, perfeito Luana. O filho de 3 anos, ele está ainda muito apegado à mãe. E o que a mãe reverbera, o filho reverbera. Então, às vezes, essa criança não tem um excesso de ansiedade tão grande assim. Mas se a mãe estiver ansiosa, o filho passou nove meses com as mesmas emoções, com as mesmas energias da mãe. Então, é ressonância. Eles vibram numa mesma frequência. Então, mais do que tratar a criança, é tratar a mãe junto. É tratar a mãe junto. E explicar pra mãe a necessidade desse tratamento conjunto. Desse tratamento conjunto. Pronto. Show! Faz sentido isso pra vocês? Tá vendo o quanto é importante? O quanto é necessário nós entendermos as emoções? É por isso que eu entreguei quatro aulas, né? Estou entregando quatro aulas pra vocês durante a semana da Ecopotora na Inteligência Emocional. Já foram duas. Se você perdeu, você precisa assistir ambas essas aulas hoje. Por quê? Porque hoje, às oito horas da noite, eu entro com a terceira aula. E pra você entender a terceira aula com mais clareza, você precisa de assistir as duas primeiras. E aí, você vai estar um passo à frente dos seus concorrentes. Certo? É essa diferenciação que eu quero pra vocês. Que eu quero que meus alunos tenham. Por isso que nós vamos juntos. Por isso que nós vamos juntos. De mãos dadas. Porque se vocês vêm comigo, nós formamos uma comunidade. E a comunidade fica mais forte com mais pessoas. É igual o exército. Quanto mais pessoas, mais forte o exército fica. Por isso que eu quero vocês comigo. Pra essa guerra. Show? Beleza? Então, é isso. Então, basicamente aqui, nós podemos usar e tratar essa criança. e é que agora nós temos que ter um certo cuidado. Um certo cuidado muito grande. Que é, criança geralmente não gosta de agulha. Uma criança que tem uma dermatite tão intensa dessa, vai ser difícil certos tratamentos. Como o stipper. Porque nós precisaríamos grudar um micropore. E grudar um micropore pode prejudicar essa dermatite. Então, nós vamos ter que ter certos cuidados com esse paciente. uma das formas recomendadas pra esse tratamento às vezes seria até o laser. Seria até o laser. Lucas, você lê o meu pensamento. Eu acabei de responder, né? Eu pensaria direto no laser. É mais lúdico pra criança. É mais tranquilo. Mas, eu já tive muitas crianças que teve resultados incríveis com agulhas e eles aceitam agulhas. Então, você pode fazer tranquilo com agulha. Mas o melhor mesmo aqui com essa criança seria o laser. O laser. E aí, nós utilizaremos o laser nos mesmos pontos de acupuntura. Visando o quê? Buscar o reequilíbrio do fogo e da terra. Então, o vaso maravilhoso que nós utilizaríamos é o BP4-CS6 que vai reequilibrar a terra e o fogo. Mas nós podemos associar também com P7 e R6 para já trabalhar a pele e a essência. E a essência dessa criança. Certo? Pontos como BP6, C7, P7 não podem ficar de fora. Precisamos de usar pontos como P9, IG4 e IG11 para retirar calor do intestino para que ele possa captar melhor esses líquidos orgânicos para hidratar a pele. Para hidratar a pele. Recomendar a melhora da alimentação. Ingestão de mais líquidos. Por quê? Porque nós precisamos reequilibrar os intestinos para fazer líquidos orgânicos. Nós precisamos dar matéria-prima para esses elementos, para essas vísceras fazer a fisiologia energética delas. Então, basicamente, nós podemos utilizar isso aqui. E, lógico, como estamos falando de um possível caso emocional, C3, P5, BP9, R10, podem ajudar. Também pontos como bexiga 42, bexiga 13, bexiga 44, bexiga 15, bexiga 23, e bexiga 52, que são pontos dos choux antigos, bexiga 20, e bexiga 49, para reequilibrar esses elementos através dos choux dorsais. O laser pode ser quantas vezes? Olha, nesse caso muito grave, eu começaria com todos os dias. Faço todos os dias. Lógico, a dosagem em criança vai ser um pouco menor, mas faria todos os dias e ia espaçando conforme o paciente vai melhorando. Conforme vai melhorando. Certo? Eu falei que o caso clínico hoje ia ser extremamente brutal, de explodir a mente aqui. e lógico, aqui, nesse caso, de uma criança de 3 anos de idade, é de extrema importância avaliar a mãe e tratar a mãe. A mãe vai ser tratada com esses mesmos desequilíbrios? Não. A mãe tem os desequilíbrios dela. Precisa ser avaliada separadamente e tratada separadamente. Mas os dois precisam de tratamento. Show? Rapaz, que maluquice foi essa? Que maluquice foi essa? Explodiu a mente aqui. E aí? Ó. Foi bruto hoje. Foi bruto. Bruto mesmo. Então, pessoal, seguinte. Hoje, às 20 horas, teremos a terceira aula da computura na inteligência emocional. você não pode perder. Você não pode perder. Eu bato tanto na tecla que você não pode perder porque eu sei os efeitos que esses protocolos causam. Então, eu preciso que vocês estejam comigo. Eu quero se comprometem estar aqui comigo ao vivo hoje às 8 horas da noite. Mais do que isso, se comprometem assistir às aulas anteriores porque vai fazer sentido. Elas não vão ficar disponíveis. Eu vou tirar elas do ar. é um conteúdo muito brutal. Eles não podem ficar ali. Fazem parte do curso para vocês terem ideia. Eu estou entregando parte do curso. Então, essas aulas não ficaram disponíveis por muito tempo. Então, assista as duas primeiras aulas. Assista a aula de hoje porque vai fazer sentido para vocês. entrem no canal do Telegram lá no YouTube e no canal do Acupuncturista no YouTube e no canal do Telegram também, canal do Acupuncturista lá no Telegram. E vamos juntos porque hoje às 8 horas da noite eu vou te entregar um conteúdo brutal assim como ontem. Quem assistiu as aulas 1 e 2 de ontem e antes de ontem viu o nível que foi as aulas. E é por esse nível que eu não deixarei elas por muito tempo. Antes do final de semana eu devo tirá-las do ar. Então, corra para você assistir que eu estou te entregando de graça uma mega oportunidade para você se diferenciar. Ó, você pode usar aurículo nesse caso? Pode. Pode usar aurículo nesse caso. Inclusive para associar. Tome cuidado para ver se a dermatite já não atinge toda a orelhinha dessa criança. Para ver se a dermatite já não atinge toda a orelhinha dessa criança. O que é que você pode utilizar? Cheyman como ponto de abertura, pulmão, baço, pulmão, baço, coração. Pulmão, baço, coração. Por quê? Porque nós vamos reequilibrar esses três elementos. diafragma, diafragma, sandial, pele, adrenal e subcórtex. Então vamos lá. Cheyman, pulmão, baço e coração. Pulmão, baço e coração. sandial, diafragma e pele, adrenal e subcórtex. Quantos minutos nos pontos com o laser? Olha, o próprio laser, ele já emite uma frequência de cada um dos órgãos e das vísceras. O laser que eu recomendo, que eu gosto, é o laser da Ecofibras. Então o laser da Ecofibras, ele já, você já programa ele. Ah, a frequência do baço, aí você vai lá no BP4 e emite, ele já dá o tempo certinho, entrega a quantidade de joules certinho, já pré-programada. Tá? Show? Beleza? Então, ó, aguardo vocês hoje à noite, às oito horas da noite, na nossa terceira aula. E se for possível, se esse conteúdo for de valor pra você, convide seus colegas para estar conosco. Convide seus colegas para estar conosco. E deixe o resto comigo. O que eu faço? O que eu entrego pra vocês o conteúdo? Show? Então aguardo vocês hoje, às oito horas da noite, no mais, tenham todos um excelente dia. Só está começando. Essa é a nossa transformação. Lá nos meus stories eu coloquei um destaque. Missão 2022. Vai lá e leia qual que é a nossa missão desse ano. Vai lá leia qual que é a missão desse ano e se fizer sentido pra você, manda um emoji pra mim lá nos destaques. Pra eu saber. Eu preciso entender se vocês estão compreendendo a mensagem que eu quero passar. Eu preciso saber se está ficando claro a oportunidade que eu estou mostrando pra vocês. No mais, até mais tarde. Se preparem. Tirem o dia de hoje pra vocês assistirem das aulas anteriores hoje às oito horas da noite eu venho para fritar a mente de vocês. Um grande abraço e até mais. feliz. Tirem o dia de hoje